Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tocos Genoa Included na nossa base logística 2.0 e no final do episódio passado eu trouxe de volta o caniço, já está aqui sendo esfregado pelas lagartas, mas ainda falta o toque do agricultor para que tenhamos aí um caniço por ciclo, né? Porque com 50% do... da esfregada da lagarta e 50% do toque... é 50% do toque do agricultor ou é 100%? Acho que é 100%, né? Acho que é 100%, acho que dá 150% de crescimento, dá menos de um ciclo então. Já já a gente vai ter uma possibilidade, a gente vai poder conferir. Deixa eu pedir bom aqui, uma cutiazinha. Ah, por que que tá vindo cutia e não vinha antes? Porque eu já pisei no asteroide referente a esta criatura, então pode ser que daqui para frente venha Drekos também, venha inclusive dois ovos de cutia aqui na última abertura, então é por esse motivo aí. Só que agora para a gente continuar essa evolução, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar essa parte superior aqui, vou construir aqui em cima uma estação de trajes aqui, vou puxar traje para cá e vou desconstruir isso aqui, essas estruturas aqui. O que a gente precisa aqui agora? A gente precisa do petróleo, né? Como é que eu trago esse petróleo para cá? Ativando essas duas estruturas aqui, ativar e ativar, claro, uma para enviar recursos para lá, né? E a outra para trazer de volta, que no caso é essa aqui, a saída é para trazer e essa daqui é para enviar. Ah, Marcelo, por que que você tá ativando se não tem ninguém lá? Porque a gente vai para lá nesse instante. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Eles estão trabalhando aqui, deixa eu fazer mais um lance de escada aqui para eles poderem trabalhar aqui também. Então eles vão abrindo. Já tô abrindo essa parte aqui debaixo, tá? Tem um vulcão aqui, depois que tá meio sem escavar essa parte aqui, tem um vulcão. E sem mais delongas, aproveitar que eles já estão chegando aqui, eu vou mandar para lá quem? É que assim, não adianta eu mandar a Jana agora, porque a Jana, ela que vai ativar as estruturas, né? A Jana é a única que tem habilidade para ativar essas estruturas. Mas não adianta eu levar ela para lá agora que eu preciso escavar. Mas além de escavar, eu preciso construir. Então eu acredito que o melhor duplicante para levar para lá seja o Gabriel mesmo. Eu acredito que seja o Gabriel. Como é que tá essa temperatura aqui? Tá frio ainda. Isso aqui eu posso usar para cuidar do gás ácido, né? Que vai ter lá no próximo asteroide com certeza, porque lá tem petróleo misturado com a área quente lá embaixo. Nem tinha clicado aqui ainda. Ok. Pedudo. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos direto para o que interessa, né? Gabrielzão. Olha lá, Gabriel. Mostra para que você veio nessa bagaça que você não tá de bobeira na favela. Vai chegar lá já sem ar, muito bom. Teleporta. Pausa. Tá. O que a gente tem que fazer chegando aqui? A primeira coisa é bloquear isso aqui. Descongelar o amigo. Se você não quiser, você não precisa descongelar, tá? Realizar esse vídeo escaneamento para liberar a porta e desconstruir aqui. Beleza. Então o que que eu vou fazer aqui? Ele vai abrir essa parte aqui. Eu já vou acabar para lá. Quero ver o que tem naquele ponto. Maria descongelada. O que a Maria tem de bom? Deixa eu dar uma pausa aqui. A Maria já chega dormindo. O que a Maria tem de bom? Aqui no perfil dela. Ela tem 3 de medicamento, 2 de agricultura, 1 de força e menos 3 de... Ela não opera bem. Maria, Maria, cê devagar em Maria. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dar nome para o duplicante. Eu vou deixar esse duplicante aqui. Para quem der a melhor ideia do que fazer nessa série, eu vou dar o nome desse duplicante aqui. Ah, eu vou dar uma semana aí. O nome de Maria. Daqui uma semana, quem der a melhor ideia aí, eu vou acatar essa ideia e vai ganhar o nome desse duplicante. Vamos lá. Ele está desconstruindo. Está dormindo a linha Maria. Vamos liberar a pausa. Vamos começar a olhar o que tem em volta. Tem álcool. Eu estou bem perto do petróleo. Quer dizer que eu estou muito baixo, né? Eu já tenho materiais de construção para fazer as camas aqui. Uma cama, duas camas. Eu tenho material de construção para fazer... Não tenho a mesa de jantar. Para escavar ali. Acho melhor eu pôr uma escada já aqui, ó. Já para eu poder acessar essa parte de baixo aqui e já subir. O Gabriel pode escavar aqui, tá? É, isso aqui ele não escava. Isso aqui ele não escava, obsidiana. Sem chance. E entrar nessa parte aqui de baixo aqui para pegar esse metal aqui. Por que o Gabriel dormiu no chão? Porque a gente tem que avisar para ele que a cama dele é essa. Terço. A Maria não precisa. A Maria vai pegar automático. Dejantar. Olha a mesa. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Espera essa área. Opa! Energia ali em cima. Como é que eu chego lá? Chego lá por aqui. Aqui. Assim, tem sal. Seca o chão aí. Será que ele liberou mais uma mesa? Não, ainda não. É, a prioridade dele é a construção, tá? Por isso que ele está fazendo os degraus ao invés de escavar. Então vamos liberar já essas plantas aqui. Eu preciso plantar alguma coisa aqui para comida? Não. Eu posso simplesmente transportar a comida que está lá para cá. A Maria, vai que vai. Opa! O que é isso aqui? Esse aqui é o... É a entrada. Esse aqui eu vou mandar os recursos para lá. Vamos ativar. Mas não adianta. Eu não tenho o duplicante que ativa. Um quarto ali em cima. Mais etanol aqui. O feijão brucoso está aqui já. Se quiser a gente pode levar o feijão para lá para plantar. A gente vai ter mais uma variedade de comida. Uma abertura nessa área aqui. O que eu posso fazer aqui? Aqui eu ponho prioridade 9. 100%. A gente pode ir adiantando aqui. Eu vou colocar prioridade alta nessa escavação aqui. Para ela escavar logo o material aqui embaixo. A Maria está livre e leve e solta aí. O Gabriel vai que vai. Bolha... Bolha limpa? Vocês mudaram o nome da bolha lim... Da bolha barulhenta para bolha limpa? Sério? É, faz mais sentido bolha limpa, né? Para falar a verdade. Faz muito mais sentido. Eu não sei qual que é o nome dela em inglês. Eu não lembro para falar a verdade. Eu nem lembro qual que é o nome dela em inglês. Mas beleza. Bolha limpa até que faz sentido. Abre aqui. E abre aqui para liberar mais alga para nós. Abre aqui também. Aí. Agora eu posso fazer mais uma coisa de jantar. Acho que aqui já está valendo, né? Já está valendo. Só falta o banheiro mesmo. Acho que eu vou fazer o banheiro aqui. Por enquanto vou fazer o banheirinho normal. E assim está bom. Não tem muito luxo. Dois aqui. A cela parte superior. Ah, não acredito que eu... A cela deu uma travadinha bem na hora. E... E... Será que o Gabriel vai estressar nesse mapa? O Gabriel tem ponto para cacete, o Gabriel. Pobre. Oh, mano. Mano. Isso, sujou a água lá. Muito bom. Ainda bem que sujou para o lado de lá. Está quente aqui? Um pouco. Um bloquinho aqui. Bloco de malha, né? Seca aqui também. E o objetivo agora é ir nessa direção aqui, ó. Para liberar essa área aqui. Então daqui eu vou puxar... A energia. Vai descer por aqui. Aqui. Eu vou colocar já um... Tor de oxigênio. Ok. Vamos dar uma olhada lá. Enquanto eles vão construindo aqui. Tem bastante coisa para eles fazerem já. Tem até a banheira ali. Pronto. Como é que está essa carga aqui? 29%. Então quando chegar em 100%, isso aqui a gente manda a Jana para lá. Para ela poder ativar as coisas. Opa. Aqui. Quatro de altura. Quatro de altura. Então, isso aqui eu posso até desconstruir. Por quê? Porque não tem mais recarga, né? Pelo menos por enquanto não tem a recarga. É. Recarga já pedida aguardando entrega por duplicante. Mas não tem. Simplesmente não tem a recarga. Removeram, né? Até segunda ordem aí não tem. Então acho que eu vou desmontar isso aqui. Faz sentido. Estou procurando isso aí. Beleza. Uma bagunça lá de novo. Mas já estão construindo o banheiro. Vai ter terra lá. Eles vão se virando. O que eu posso ir fazendo aqui enquanto eles vão fazendo isso? Já ativou aqui? É, já ativou. Um de dois. Então o outro lado tem que ativar ainda. Onde é que está o meu outro teleporte? Ah, está aqui embaixo. Está aqui. Então o que eu falei que ia fazer aqui? Eu falei que ia fazer uma plantação de... Filho das neves aqui também, né? Só que eu acho que mais importante do que isso, porque eu tenho muita comida, é continuar com a minha parte dos foguetes. Deixa eu dar um copy aqui. Assim. Que é um de distância, né? Aqui. De novo. De novo. De distância. Aqui. Fechar o chão. O que eu tenho que levar daqui? Vou usar aqui. Vou usar aqui a minha ferramenta. Passou um distância. Aí, aqui. Minha ferramentinha de exploração. Vou usar uma blueprint só para isso. Aí, beleza. Tudo certo aqui para escavar também. Aí. Trabalho com esses duplicantes, né? Então. Aqui eu vou colocar a prioridade alta. Por quê? Porque eu quero já começar a parte da exploração. Mas eu acho que para fazer isso, eu acho que eu preciso do plástico. Vamos só conferir aqui. Eu acho que esse módulo vai plástico. Vai uma tonelada de plástico. Módulo cartográfico. Então, é mais fácil trazer o petróleo mesmo e produzir esse plástico. A saída, ela vai vir por aqui, ó. A gente já pode ir adiantando a parte da produção do plástico. Ela é aqui, ó. A saída é aqui. Aqui é a entrada. A saída é aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o petróleo para cá e processar ele aqui, né? No asteroide de lá, no tuleu, a gente vai levar o material bruto mesmo. Vai levar o material bruto para... O banheiro ali em cima. Agora é tarde, né? Portinho aqui. Beleza. Ele vai metendo o bonca para lá. Ficou prioridade nova nessa entrega aqui. Nessa aqui também. Eu não comecei a fazer os trajes, né? Eu só... Desconstruir a parte das... Opa! Esquentou aqui. O que aconteceu? Desfriou. Essa água aqui. Essa água não está tão fria assim. 26 graus. Deixa eu trocar isso aqui para... Ganar o radiador. E... Pobre. Isso aqui me ajuda. Eu vou dar de 10 aqui. Então... Então eu vou trazer para cá. Então eu já vou preparar toda a parte... Refino para eu produzir esse plástico rápido. É mais fácil eu produzir para trás ou para frente? Ou para baixo? E aqui nessa área aqui, ó. Opa! O que aconteceu aqui? Acabou o material? Aí. Usar essa área aqui, ó. Tenho energia para isso? Tenho. Eu posso até dar mais uma pelada ainda no meu hidrogênio. Antes de continuar com a parte lá em cima de fazer o... As baterias, né? Dos painéis solares. E abusar um pouco mais desse hidrogênio. Então isso aqui vai ficar só para produção de plástico. Coloco... Esse aqui. Faço uma tubulação até ele. Opa! Não. Assim. Vamos fazer aqui uma pequena automação com a bateria inteligente. Só para... Garantir ali a energia para os... Vou selecionar algo certo aqui. Aí. Mais ou menos assim. Só que eu vou ter que processar... O petróleo que vai chegar, né? Como é que eu vou fazer isso? Fazer... Fazer aqui, ó. Na parte de baixo aqui. Assim. Eu posso super pressurizar esse gás natural. Vai sobrar daqui. É complicado, né? Percadinho. Eu estou fazendo uma bagunça por quê, mano? Preso? Preso não dá. Meu banheiro tá... Tá ok, eu acho. Meu banheiro tá ok. Opa, meu banheiro tá ok. Okzaço. Hum... Não aumentou essa temperatura. Esse cano aqui, mano. Tô viajando. Eu tinha colocado esse cano porque eu tava com medo de esfriar lá. Deixa eu dar um clears aqui. Ficar pra cá. Pra essa água gelada parar de passar aqui. É ela que tá criando tudo ali. Ele não foi um bom lugar pra colocar, né? Sei lá... Deixa eu ver. 5 graus. É que aqui não dá pra plantar porque aqui é hidrogênio. Ele não cresce no hidrogênio. Poderia até plantar lá dentro, ó. Agora vem ferrugem aqui. Tá, vamos continuar. Então aqui na parte do refino eu vou usar as prensas. Só que... E aço, né? 1... 2... 3... 3 tá bom. E aqui... O que eu faço? Eu faço em cima ou eu faço embaixo? Acho que eu construí isso aqui muito ruim. Pra eu colocar o meu gás... Ai, mano. Eu... Eu não vou super pressurizar, não. Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou levar esse gás natural. Eu devia ter feito aqui uma saída de gás natural. Deixa eu abrir isso aqui agora. Tem 8 kg de gás lá dentro. Eu teria que desconstruir uma área aqui lateral. E fazer uma... Uma porta de airlock. Pra poder entrar lá. E construir uma saída de gás ali. Pra super pressurizar o gás natural. Ali dentro. Vai dar um trabalho isso. Porque pra fazer a porta de airlock. Eu tenho que tirar esses dois bagulho aqui, ó. Tirar esses três. Quer dizer, esses três aqui. Pra eu poder desconstruir e entrar aqui. E aí eu entro lá. Jogo um pouquinho de água. Não sei aonde. Não adianta eu querer colocar uma saída de alta pressão lá. Eu deveria... Dá pra pôr aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Posso fazer, ó. Posso pôr um pouco d'água aqui. Colocar duas saídas aqui. Eu vou fazer isso. Só pra eu não ter que super pressurizar lá. Construir esses três aqui. Ver se vai dar certo essa ideia. Só que de qualquer maneira eu tenho que, né. Deixar a parte aqui embaixo aqui do... Eu vou acabar levando dióxido de carbono pra lá se eu não filtrar. Então eu vou ter que fazer um filtro nesse caminho. Ver se vai dar certo essa ideia aqui. Vai um airlock. Enquanto eles vão construindo lá. Deixa eu dar uma olhada lá no Tuleu. Tem 16 mil calorias. Estão parados. Olha aí que beleza. Parado por quê, mano? Deixa eu ver onde é que você vai continuar escavando aqui, mano. Abre essa área aqui. Ver o que tem mais pra lá. Pra eu chegar aqui eu vou ter que escavar. Chumbo? É chumbo aqui, ó. Pô, mano. O que que eu posso usar esse chumbo? Fazer a bateria? Que gozo. Tá aqui. Muita comida aqui disponível. Eu acho que eu vou começar a preparar aqui pra ser uma base aqui. Porque isso aqui tá no meio da tela, né. Fazer a porta pod aqui. Mudar o nome, né. Não é mais porta pod, né. Cadê ela falando isso? Aqui. Miniduplicadora. Eu acredito que o meio do mapa é esse aqui, ó. Tem alguma coisa por aqui, ó. E aqui, ó. Meio do mapa. Vou abrir aqui. Ah, achei o que eu tava procurando. Isso aqui, ó. É a saída. Eu preciso de elementos que vão vir dali. Aqui. Não, eu tenho... Aqui. Por aqui. Aqui. Aí. Ativar. É daqui que vai vir o que eu preciso, né. Meus alimentos, os trajes. E falar nisso, acho que eu não coloquei os trajes pra fazer de novo. Cadê? 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 Aqui, ó. Eu quero... 24, mais 12, 36 trajes eu quero. Manda. Pode fabricar, se vira. Aqui eu já vou desconstruir. E aqui vão ser vários... Ações de trajes, que agora os duplicantes vão ir de trajes pro foguete. Um, dois, três, quatro, sete, nove, dez, doze. Mas... Já tá tudo certo, só não tem energia, né, aqui, né. Nossa, onde tá o cabo? E aqui... Ponto de passagem aqui, né. Checagem. Os duplicantes vão ficar indo pra lá sem... Aumentar essa prioridade aqui. Enquanto eles constroem lá em cima. O ponte focado... Não tá chegando hidrogênio aqui ainda. Tá bom. Eu não coloquei automação. Agora com essa automação aqui eu posso colocar a ponte. É, cada um desse aqui. Dois, quatro, seis... Mais 120, 700 e vai dar certinho aqui. Vai sobrar um pouquinho de energia. Então eu vou colocar essa bateria aqui pra desligar em 90. Religar em 10%. E a saída desse dióxido de carbono... Aonde eu mando isso? Duvida cruel. Não tem como eu mandar pro foguete porque eu não tô mais usando dióxido de carbono pra ser propelente. Eu acho que eu vou deixar por aí... Como é pouco... Vou fazer o seguinte... Até depois eu decidir o que eu faço. Preciso uma saída de alta pressão aqui de 20... Ah, esse negócio tem três de altura, é verdade. Ele parece ter dois, mas ele tem três. Aqui. Certo? Com isso, tô resolvido. Daí aqui... Qual que é a altura mesmo da... Próximo de refinar petróleo? Quatro. Trabalhar mais ou menos aqui, ó. Pra fazer um cano em linha reta já do petróleo bruto vindo pra cá... E saindo pra lá. Então... São blocos de palha. Aqui. Conseguem fechar isso aqui. Conseguem fechar isso aqui. Conseguem fechar isso aqui. Esses blocos saem. Descem aqui. Aqui vem um cano... Adiabático, né? Vai vir até aqui. Depois eu faço ele... Atrás. Assim. Daqui. Não. Melhor colocar um buffer aqui, né? Seja burro, Marcelo. Faz um buffer aqui. Boa. Tá prendendo. Caixa aqui. Minha fabricação de trás deve estar todo vapor nessa hora. Falei? Quantos trajes eu tenho? Nove já. Essas entregas. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vai entregar, malucos. A prioridade de nove aqui. E esse outro. Eu faço um do outro lado para eles ajustarem os trajes do lado de lá também? É uma ideia, né? É igual. E carregar aqui o jogo. Dá uma olhada lá no Tuleu enquanto eles vão trabalhando. Ah, agora eu peguei eles trabalhando aqui, né? Até que enfim. Será que eu tenho o que eu preciso? Tenho. Poderia até fabricar um pouco aqui. Acho que eu vou fazer outro fusor de oxigênio aqui em cima. Para melhorar essa situação. Talvez trazer painel solar para cá. Ou usar esse vidro aqui para fazer painel solar também. É uma ideia ruim. Aqui eu posso escavar também e colocar uma geladeira aqui dentro. Para trazer minha comida para cá. Vou entregar um pouco de comida aqui para eles. Logo mais. É, se eu for usar essa parte aqui, eu tenho que trazer alguém que escave essa parte. Mas eu acho que talvez a Jana já pode vir para cá para ativar esses troços. Se eu abrir aqui é muito quente. Se eu vier para cá eu não consigo escavar. Então tem um duplicante aqui que está viajando aqui, que é a Maria, né? Eu podia levar ela para lá então. Vai deixar ela aqui ajudando. Ela se vira aí. Vai dar um dos seus problemas. Vou colocar a Maria para trabalhar um pouco. Fazendo alguns blocos de arenito, quem sabe. Quatro de altura. Aqui. Até aqui. Fecha aqui. Pronto. Assim a gente vai dando uma direção para as coisas. Tadinha aqui para poder subir. Depois a gente... Não, não precisa. Quebrar aqui. Quebrar aqui. Conseguem continuar passando por aqui. Vamos dar uma olhada lá se a Jana já consegue vir. Já consegue ir para lá já, Jana. Então vamos casquetar ela para lá. Vem Jana. Esperando. Vai ser. Simbora. Beleza. 12 mil calorias. Vamos fazer uma cama para a Jana. Mais um refeitório. Ela já está indo lá pesquisar. Eu vou trazer material para cá. Então eu tenho que acelerar isso aqui. A parte aqui eu tenho que acelerar. Beleza. Boa. Ah, eu tenho que dar a cama para ela. Anualmente. Não posso esquecer. E vamos voltar para Fedudo. Esse plástico, hein. Acho que está fazendo falta. Depois eu tenho que aumentar esse tanque aqui. Com essa escada aqui. Vai até lá em cima. Quatro de altura? É. Quatro de altura. E... Essa bomba não serve para nada mais. Porque eu levei dióxido de carbono para lá, né? Então... Faz diferença. Vamos pingolar aqui. A área de petróleo. Preferência de aço. E só falta o petróleo agora. Que a gente vai trazer de lá para cá. Está tudo pronto. Já está tudo no esquema para começar a produção do plástico aqui. Vai esquentar essa parte aqui. Pfff. Não vejo problema. Olha a situação daqui. Gelado, mano. Depois, se começar a dar algum problema, a gente começa a trabalhar com a parte da... Né? Do controle de temperatura. Aqui eu fiz esse capacete aqui no... No... Na bomba, né? Para quem não lembra. Porque eu quero manter só um... Um líquido. Aqui. Isso aqui é um filtro, tá? Para quem não sabe, isso aqui é um filtro. Estou filtrando aqui. Então não vai chegar nenhuma outra água aqui. A não ser água poluída. Quando vai entrar outro líquido aqui? Quando cair um líquido mais denso aqui. Tá? Petróleo. Água salgada. Se pingar aqui vier escorrendo, ele vem para cá. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Colocando esse bloco aqui. Eu evito que a água salgada, salmoura aqui no caso, né? Escorra para cá. E chegue até a bomba. Só de pôr esse bloco aqui... Estou filtrando aqui, ó. Só de pôr os blocos já está fazendo um filtro aí. Mesmo que tosco, é um filtro. E aí, Maria? Como é que está a situação? Aqui é para enviar para lá. Vou trazer um fio até ali. Assim. Está chegando lá já. Ah, é verdade. A Jana também consegue escavar material duro. Abre aqui. Ó, tem vinha saleiro para eu levar para lá. Eu vou ativar... Uso manual. Vou mandar todas as sementes que tem aqui para lá. Todas. Aí. Já começa mandando semente para lá. Beleza. Dar essa cama aqui manualmente para a Jana, que senão ela não pega. Talvez aqui também tem que... Manual. Manual. Aí. Porque aí ela fica salvo com a cama e... E a mesinha dela de refeitório. Lá do outro... Lá do outro mapa. Beleza. Aqui está tudo certo. Vamos liberar essa parte aqui. E... Aqui a saída do teleportador. Assim que a Jana ativar... Vai Jana. Aqui é biometria, né? A biometria da Jana. Samão. Ó a pose. Pãozinho no... Nas ancas. Beleza. Está ativado. Agora eu posso começar a mandar para cá recursos. Né? Eu vou construir essa parte aqui. Eu vou começar a mandar para cá um pouco de comida. Talvez. Comida. Vou mandar os trajes para cá. Vou mandar metal refinado. Vamos voltar lá. Aqui a saída. Aqui a entrada. Aqui a entrada. Aqui a entrada. Eu posso também... Na verdade. Usar isso aqui para conectar aqui. Só que aí eu preciso tirar um... Preciso tirar um desses, né? Porque ele gera 800 aqui. Quatro. Cinco. Seis. Eu preciso tirar dois, na verdade. Só dá para deixar um aqui. Não. Eu vou trocar então. Ou colocar mais um... É mais fácil colocar mais um... Esperador. Muito mais fácil. Depois a gente centraliza a energia, tá? Estou com o mod lá de... Da energia wireless, tá? Mas eu não estou usando nesse save aqui ainda. Porque... Ele deu uma bugadinha aí por causa da... Da atualização. Mas parece que já está para ser corrigido já. Eu estava vendo o desenvolvedor dele comentando lá. Parece que já está para ser corrigido já. Então vamos só aguardar, né? E aí eu vou usar aqui, ó. Esse hidrogênio excedente que eu tenho. Para produzir o meu plástico, né? Vou usar hidrogênio... Eu estou usando hidrogênio para produzir comida, tá? Para quem não percebeu. Estou usando hidrogênio para produção de comida. E vou usar o hidrogênio para produção de plástico também. E aqui... Eu vou conectar isso aqui na energia. Assim. Vou permitir o uso manual. Prioridade 9. E vou levar para lá um pouco de... Metal refinado. Cobre. Tem bastante cobre. E aí eles podem já ir começando a fazer os trajes. Falar nisso... Voltou a crescer meu caniço aqui. Só está usando para fabricar os trajes, né? Por isso que está meio lento assim. Tem quantos aqui trajes. Então marquei os trajes. Vamos deixar os trajes aqui à mostra. Para saber quantos eu tenho. Eu mandei fazer 36. Deu 15. Ou seja... Então eu tenho 3 já disponível. Posso simplesmente desconstruir esse lado e fazer trajes igual eu fiz aqui. Sair das maquininhas, né? Das mascarazinhas, quer dizer. Aqui eu coloco sempre, né? Somente com vagas. E finalizo esse episódio por aqui. Deu bom. Já tem 3 duplicantes aqui. Ó, já começou a trazer quanto tem aqui já. Eu acho que... Uma tonelada é o que entra lá, né? Uma tonelada. Eu vou deixar trazer para cá umas 3 toneladas de cobre. E aí depois eu trago o restante do material. Beleza, gente. Se vê no próximo episódio. Provavelmente eu vou fazer minha entrada por aqui por baixo, mais ou menos. Para chegar no petróleo e chegar nos reservatórios de petróleo, né? Porque o petróleo está enterrado, né? Não tem mais aqueles bolsões de petróleo. Pelo menos não. Nessa seed aqui não veio. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!